E1 Deixa eu ver outro cara aqui O outro é Metro D7 Tá menos armado o outro né É Ah tava armado Cadê a arma dele? Cadê a arma dele? Aí você pegou a arma dele? Peguei a da Beleza Sabe que tem que pedir permissão pra quem matou né Também Não, não quero Só avisa Não, não, não quero Só avisa Eu não quero, eu não vou usar Eu não consigo carregar Não, não consigo carregar Vamos lá na loja Vai lá Deixou o Adar no chão? Deixei Já que é a regra Pra não matar não quero Chororo Não, não é Chororo É que você avisa aí Entendeu? Só isso É, pode pedir permissão pra matou Claro pô, exatamente